As minhas pernas não obedecem. Carfunza, até eu tô paralisado. Vocês vão se arrepender por terem me desafiado? Não! Vieram salvar Maíra? Ela salvou vocês! E agora, vamos ter que usar as prendas mágicas pra desintegrar a menina Índia. Olha, Marivinho! Tupã, ele virou Maíra de novo no Irapuru. Ah, foi porque ela salvou a gente. É, a lenda se repete. Então vambora daqui que a gente ainda tem que desempedrar, Marivinho. Não adianta se esconder. Eu vou te encontrar. Eu sou um novo mau, novo mau, novo mau. Eu pego as criancinhas pra fazer mingau. Oh, tu chega? Eu tenho uma chance, espero que dê certo. Se precisar de mim, a qualquer momento, é só dar três a subir os que virei correndo. É. Eu sou um lobo mau, lobo mau. Encontrei você. Me desculpe principalmente a senhora, dona Benta. Mas eu acho que não vai demorar pra escurecer. O pai na Benta tem razão, dona Benta. A gente deve ter cuidado com esse capoeirão no escuro. Não é melhor a gente voltar amanhã cedinho? Amanhã pode ser tarde demais. Dona Benta, dona Benta. Isso pode ficar perigoso. Isso já está perigoso. E meus netos estão no meio do perigo. Vamos continuar procurando. No lobo mau, lobo mau, lobo mau, lobo mau. Eu pego as criancinhas pra fazer mingau. Que bom que você chegou hoje, meu leão. Quem é que pega criancinhas por aqui? Pega? Não, é. Nós estávamos brincando de pico. É. Olha. Dá comida. É a minha vez de te pegar. Obrigada, seu leão. Estou te devendo mais uma. Entre amigos não existem dívidas, Lúcia. Ou será que devo te chamar de narizinho?